E aí pessoal, como estão? Estou com muita saudade de vocês. E desculpa por ter sumido por algum tempo, mas vou fazer o máximo para continuar com as aulas no YouTube. E agora vamos começar. Eu não tenho um pouco de conforto, mas eu tenho um pouco de conforto em português. Eu tenho um pouco de conforto em português, mas eu tenho um pouco de conforto em português. E aí pra quem está a E aí pra quem está a E aí pra quem está a Associação do Evangelho Também lançou o melhor que estão em relação ao longo daquim no ìlimo. Para dar um pedido, de novo é o meu salário. O dia 7 ou dia de jutei é o aliássweek, o volume de jutei é o sábado do jutei, o dia de jutei que é o diabo, que depois desse programa o o sábado, ou o sábado do catholico. O dia do primeiro do ano, o dia de jutei é o jutei. A qual se cadernou a líquida é o irmão, Depois disso, o que passou em domingo em portuguesia, o dia a dia. E este dia foi o dia o roxo principal para o imperatoria rumania, com o que é o março de Constantine no ano 321. E isso é agora. E a gente está aqui em 65 para o nome com a rumania para o alihahador. O que é o doutorado, a transformação da portuguesa napratica. esse é um livro de Utilidades de kutubo. Você faz um livro de Itábol para a literatura, um livro de Itábol para a literatura. É um livro de Itábol para a literatura. E é o único livro que ele conhecia o leitura bautoba para a literatura. E também se você quiser aprender tudo o leitura da literatura. Você está comendo tudo o leitura da literatura. Você vai aprender tudo o leitura da literatura. É uma resposta entre nós. Ou seja, para você ser a trabalho, ou a trabalho de estrelas. ou até para aulas. Vou adicionar o link para aulas para aulas e para aulas. Vamos começar. Um ano de semana. Vamos lá. Vamos lá. O dois. Segunda feira. Segunda feira. Segunda feira. O três. Terça feira. Terça feira. O quatro. Quarta feira. Quarta feira. Quarta feira. O camis. Quinta feira. Quinta feira. O goma. Sexta feira. Sexta feira. O set. Sábado. Sábado. O set. Domingo. 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 Para Brasilia. Para Brasilia. Sábados. Viajo. Para Brasilia. Sábados. Viajo. Para Brasilia. Sábados. Ele falou com eles na terça-feira passada. Ela falou com eles na última terça-feira. Vou deixar o link do curso, insa-feira. Vou ver vocês novamente, insa-feira. Tchau!